E aí galera, Meio Dia aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje é sábado, hoje é dia de Made For You Tô gravando com alguns equipamentos um pouquinho diferentes hoje, tô usando a minha webcam E o meu microfone Blue Air aqui, então um pouquinho diferente, mas espero que a qualidade fique boa pra vocês Hoje é dia de Made For You, que significa que eu tenho três e-mails pra vocês, tá bom? Pra vocês que não conhecem, é sério, você manda um e-mail com pergunta, dúvida, algum probleminha em casa E eu tento responder aqui, tento ajudar, eu sei que tem muita gente que, às vezes, tem amigos e família e tudo mais Mas fica com vergonha de fazer algumas perguntas pra eles, então você pode mandar pra mim esse e-mail Eu tento ajudar da melhor maneira possível e não falo o seu nome aqui pra ninguém, beleza? Então vamos lá, primeiro e-mail de hoje E aí Made, beleza, então Você sofreu algum tipo de bullying ou preconceito por morar nos Estados Unidos, tanto das pessoas em geral quanto no trabalho? Tenho 16 anos, pretendo estudar fora e morar talvez em Nova York ou Londres, não me decidi ainda E a minha mãe tem uma amiga que morou nos Estados Unidos, ela voltou pro Brasil porque disse que não aguentava mais ser humilhada nas lojas por ser brasileira Queria ter uma opinião sua, um abraço, continuo com o seu ótimo trabalho e parabéns Muito obrigado pelo e-mail, cara, olha, vou falar sobre a minha experiência, tá? Quando eu mudei pra cá eu tinha 12, 13 anos, tinha acabado de fazer 13 anos E, cara, eu não tive problema nenhum com isso, obviamente eu não falava inglês muito bem na época Né, eu fiz acho que dois anos, um ano de cursinho de inglês aí no Brasil E não falava inglês muito bem, tá? O cursinho no Brasil que você faz, você pode fazer 3, 4 anos de inglês no Brasil Que infelizmente você não vai ser fluente, tá? Não existe a pessoa, ah, eu fiz 4 anos de inglês no Brasil, sou fluente Aham, tá bom, com certeza Chega aqui você não entende nada que eles estão falando Porque cada área dos Estados Unidos, né, ainda mais se você for pra Londres também, né Tem um sotaque diferente Então, em Londres eles vão falar o inglês britânico, né, bem diferente E aqui nos Estados Unidos o Sul tem o inglês diferente do Norte O Leste do Oeste e tudo mais Então, é diferente, eles tem umas gírias diferentes Então pra você aprender inglês é muito difícil, né Não é fácil Então o inglês é muito importante, tá? Se você for falar com uma pessoa, fechar um negócio com uma pessoa O seu inglês não é bom Óbvio que eles não vão querer fazer um negócio com você, né Então isso é o que eu recomendo Aprenda o inglês, aprenda o inglês Isso é muito importante Fora isso, cara É muito difícil você sofrer bullying Porque aqui tem muito imigrante Tem muito, muito imigrante Ainda mais em cidades grandes Cidades grandes tem muito imigrante mesmo Los Angeles, Nova York, principalmente Se você falou que tá pensando em Nova York Se for a cidade de Nova York Você não vai ter problema nenhum Porque lá tem muito, muito imigrante De todas as áreas, todos os países aí do mundo Cidades grandes, vários imigrantes Cidades pequenas nem tanto Cidade pequena é mais old school Então talvez você pode até sofrer algum tipo de bullying lá Mas eu nunca sofri com isso Nunca tive problema Gosto muito de morar aqui Moro aqui há 13 anos E estou muito feliz aqui Então boa sorte, tá bom? Como eu disse, estude bastante o inglês Estude a cultura americana também Pra você aprender mais E vê se realmente vale a pena Porque tem muita gente que fala Eu quero ir pros Estados Unidos Mas você nunca, nem visitou Nem conhece ainda Só viu em filmes Filmes é bem diferente Da vida aqui Do dia a dia, tá bom? Então vamos lá Próxima pergunta Medi, tenho 17 anos E estou na metade do terceiro ano Terceiro ano do ensino médio Também curso mecânico industrial Na melhor escola técnica aqui da região O curso demora 4 anos mais ou menos Etc, etc Eu tenho um estágio garantido De 2 anos com salário inicial base Eu falei com meu amigo que mora sozinho Já pedi ajuda dele Fizemos cálculos E chegamos à conclusão De que eu consigo me sustentar E ainda financiar um apartamento Porém meu pai é contra Fala que eu sou babaca Inexperiente Pra morar sozinho E que não seria capaz De aguentar 6 meses fora de casa Eu trabalho com streaming também Que me dá uma rendinha Básica por mês Fazendo live stream Ajuda a pagar equipamentos Etc Porém em casa Eu não consigo fazer live stream Porque é muito barulhento Meu pai sempre fala Pra falar baixo Etc O que eu devo fazer? Ignoro ele E sigo em frente Me ajude por favor Acompanhe você Desde seus reviews antigos Do Strite e Black Widow Você fala Ah esse é antigo mesmo Do Arena Gameplay Bom, que legal cara Obrigado por acompanhar os meus vídeos E olha Eu saí de casa com 19 anos Mas como eu estava falando aqui Para o primeiro e-mail Para o carinho do primeiro e-mail A vida aqui é bem diferente O que eu recomendaria Eu adoro morar sozinho É muito bom Morar sozinho Cara É uma beleza É um paraíso Para mim Foi sempre muito bom Eu gosto muito De ter uma privacidade E ter meus passos Para poder gravar meus vídeos E fazer as minhas live streams Então isso é bem importante Para mim Tá bom? Mas eu vou te falar O que eu acho Que você deve fazer Você analisa a situação E toma uma decisão Eu acho que mesmo Que se dê certo no papel Esses números Que você fez Que dá para você Comprar um apartamento De tanto E dá para pagar as contas Etc Às vezes as coisas Acontecem Por exemplo Você bate o seu carro O que você vai fazer Nesse mês Que você bateu o seu carro De onde você vai tirar Esse dinheiro? Entendeu? Talvez seu pai Não vai te ajudar Porque ele falou Ah, eu te falei Não era para você Sair de casa Entendeu? Então isso pode dar Muito errado Eu acho que tem Sempre algumas coisinhas Que nós acabamos esquecendo Então é perigoso Não é fácil Tá bom? Eu recomendo você Morar em casa Na casa do seu pai Durante o primeiro Desse primeiro trabalho Seu primeiro estágio De dois anos Talvez Ou talvez um ano Só para ter certeza Que você está ganhando Realmente essa quantia Que você imaginava Que você está conseguindo Guardar um dinheirinho Pega esse dinheiro Bota na poupança Coloca em uma conta bancária Que você nunca vai usar E guarda esse dinheiro Para quando você morar sozinho Porque aí você pode até Mudar para o apartamento melhor Talvez Entendeu? Ter um dinheirinho guardado Ali para emergências Então isso é muito importante Tá bom? Uma quantia reserva ali É muito importante Para quem mora sozinho Porque sempre tem Alguma coisinha acontecendo Infelizmente Tá bom? Então é isso Guarda um dinheirinho Eu recomendo você Esperar um tempinho Um ano Ou dois Não é nada Você tem 17 anos Saindo de casa Com 19, 20 anos Está muito bom Para o Brasil Que é uma cultura Bem diferente Tá bom? Então vamos lá Próximo e-mail Mady Primeiramente gosto muito Muito do seu canal Kiske Obrigado E não perco nenhum vídeo Vou contar um pouco Dessa história Então vamos lá Tenho 15 anos Mas desde os 7 Tenho um grupinho de amigos Três amigos Nós estamos sempre juntos Fazemos piadas Hoje Até hoje um com o outro Nos divertimos Etc Mas tem um porém Desde algumas semanas atrás Eu acho que estou gostando mesmo Do meu melhor amigo Pois gosto muito dele E acho que ele também Sente o mesmo por mim Estou na dúvida Se falo com ele Porque tenho medo De perder a amizade dele E de todos os meus amigos Preciso muito da sua ajuda Valeu Cara É uma situação super delicada É a famosa friendzone Porque é complicado mesmo Você disse que começou a gostar dele Há poucas semanas Será que isso é temporário? Será que você vai sempre gostar dele mesmo? Eu não lembro de quando Eu recebi esse e-mail Então talvez hoje você já tenha Já tem mais noção Você disse que começou A gostar dele há poucas semanas Então pode ser uma coisa Que vai passar Não só porque é um homem Mas pode ser Isso acontece com Meninas também Você acaba gostando de uma menina E você fala Ela não era isso tudo que eu achei E se você gostar dele Será que você realmente gosta dele Mais como um amigo Como uma família Ou você tem essa atração Mesmo física por ele Isso é muito importante também Você entender essa diferença Acho que você deveria jogar Umas indiretas para ele Se você realmente Decidir que gosta dele Joga umas indiretas para ele Entendeu? Fala Pergunta Joga as indiretas e vê E dependendo da resposta dele Você vai saber se ele está afim ou não Certo? Se ele aceitar Você pode falar com ele Sobre o assunto E sem ter que ficar escondendo nada Porque ficar escondendo é muito chato Com certeza Quando você gosta de uma pessoa Você quer falar para ela Só que você fica com medo De levar aquele não O famoso não Que é chato para caramba Então é isso Então é isso Vai com calma Joga umas indiretas Se ele realmente gostar de você Você vai perceber Aí você pode jogar o papo Falar com ele Eu gosto de você Eu sei que a gente é amigo Espero que você não fique com raiva de mim Por aí vai E por aí vai Espero que dê certo para você Tá bom? É sempre muito Essa friendzone Sempre aparece aqui nos meus e-mails Cara Realmente Eu recebo vários e-mails E eu acabo até pulando Algum deles que eu falo Poxa Eu já respondi tanto e-mail de friendzone Que fica complicado No seu caso foi um pouquinho de diferença Diferente Então por isso eu decidi Tentar te ajudar aqui Beleza cara? Boa sorte E obrigado por todos esses e-mails Tá bom? Eu fico muito feliz De tentar ajudar vocês aqui Eu sei que nem sempre eu consigo ajudar Mas eu espero que Um desses três e-mails aqui Eu consiga ajudar de alguma maneira Tá bom? E pessoal Eu notei alguma coisa aqui Que eu tenho que falar com você Me siga no Insta Eu estou chegando nos 10 mil inscritos No Instagram Tá bom? Quando chegar nos 10 mil inscritos Eu vou sortear 10 jogos Que eu tenho Que eu já enviei para o Brasil Que eu estou para fazer Esse sorteio faz um tempão E agora finalmente vai rolar Então assim que eu chegar Nos 10 mil inscritos Seguidores no Instagram Eu vou fazer esse sorteio Assista as minhas live streams diárias Também Que eu estou fazendo lives diárias O link está na descrição Aqui é mrg.tv.mandy E é isso Clique em gostei Que mudou agora Tá aqui Eu acho que aqui embaixo Do lado esquerdo Vai estar do seu lado direito Aí O joinha Tá bom? Isso me ajuda pra caramba Vocês não tem noção Tanto que um likezinho Não custa nada pra você E me ajuda pra caramba Então por favor clique em gostei Se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Vou ficando por aqui Um abraço Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.